Olá, meu nome é Boaz de Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo e hoje irei tocar o hino CCB260, atendendo a pedidos de inúmeros irmãos que pediram. Não vou citar os nomes, mas se você pediu esse hino, coloque aqui nos comentários abaixo. Irei tocar da seguinte forma, iniciarei pelo baixo, depois tenor, contralto, soprano e soprano, oitava acima, aqui no fim do braço, ok? Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também coloque nos comentários o que você achou do vídeo e sugestões para os próximos vídeos. O que você achou do vídeo e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. O que você achou do vídeo e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. O que você achou do vídeo e se inscreva no canal. O que você achou do vídeo e se inscreva no canal. O que você achou do vídeo e se inscreva no canal. O que você achou do vídeo e se inscreva no canal. O que você achou do vídeo e se inscreva no canal. o 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 vídeo e se inscreva no canal. Andes e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto